Bom, agora vamos contar a história do feijão... Você lembra da história do feijão mágico? Acho que chegou uma mensagem tão engraçada que eu vou ter que ler. Vamos ler antes do feijão mágico, vai. Qual é a mensagem? Uma pessoa capaz de pintar o feijão é capaz de qualquer coisa. O que esperar da humanidade? Olha aí, é a da nossa chamada do feijão mágico. Rejane mandou. Então, o homem, ele é gaúcho, hein? O homem foi preso em flagrante em São João de Meritim, porque ele estava ali, né? Você sabe que feijão de corda custa mais caro. Tem que ter ali uma graninha para comprar, tá? Tem que ter feijão na agulha. Não é baratinho, não. Não é qualquer feijão. Aí, o que ele fez? Ele olhou o fradinho. Esse aqui dá para passar pelo quarto. O fradinho mais clarinho, né? Aí, ele deve ter pensado assim, olha, eu acho que eu vou passar aqui um verde. Aí, jogou verde para colher maduro e se deu mal, porque a polícia descobriu o truque, Silvana. Você sabe que tem telespectador aqui, porque ele agia também em São Gonçalo, que já comprou esse feijão verde. É mesmo? É, gato por lebre. Eu fico pensando, Natália. Meu Deus. Eu fico pensando, o que ele passava nesse feijão? Vai saber, porque o pessoal cozinhava. Na hora de cozinhar, será que ficava aquela água, tipo o Incrível Huck? Não é, aquela coisa... Não é, porque a tinta sai, gente. Rapaz, olha, é o golpe do feijão. Que fase. Que fase. Silvana Fachel, eu estava pensando a mesma coisa. Eu estava aqui. Como é que ficava o caldo desse feijão, gente? Porque a pessoa ia lá, né, comprava, imagina, fazer um almoço especial, porque o feijão de corda, realmente, né, gente, é caro, e aí fazia um almoço especial e, quando olhava, feijão esquisito. Como é que ficava esse caldo? Eu fiquei pensando a mesma coisa, se a tinta saía, se mudava, alterava o sabor. Mas, gente, o fato é que a delegacia contra crimes, de crimes contra o consumidor, recebeu uma denúncia, de fato, e aí, ontem, prendeu esse homem de 43 anos. A polícia foi até o local onde ele fazia a produção dos feijões, viu, gente? Ficava esse local na Gamboa, ali na zona portuária, região central do Rio. Os policiais foram até lá e encontraram todo o aparato que ele usava, que ele utilizava, para pintar, então, os feijões. A gente tem imagem aí, inclusive, desses feijões. E aí, a polícia disse o seguinte, depois de fazer uma pesquisa de preço, eles verificaram, né, que o preço médio do fradinho, que ele usava, de fato, e vendia, custa, em média, R$ 6,50. E o feijão de corda, custa aí R$ 27,50. Então, o valor é bem acima. A polícia encontrou, então, o local onde ele fazia, ele pintava os feijões, e ele contou ainda na delegacia, pessoal, que ele aprendeu a técnica em São Paulo e resolveu, então, trazer aqui para o Rio de Janeiro. Ele vendia os feijões pintados primeiro, no dia de semana ali, ele vendia em Vilar dos Teles, São João de Meritina, Baixada Fluminense, mas, como a Silvana disse, como a Silvana falou, ele também vendia numa feira nordestina, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele confessou, falou que realmente fazia isso, vendia, então, dias de semana, na Baixada Fluminense, e, no final de semana, vendia numa feira nordestina, em Neves, São Gonçalo. A delegada conversou, falou sobre esse caso. Vamos ouvir. Foi recebida uma denúncia na delegacia e os policiais da Delegacia do Consumidor foram ao local e realmente constataram que funcionava uma fábrica clandestina de feijão verde. A atuação dos criminosos era tingir o feijão branco, que é um valor bem inferior, em verde, que é vendido com um valor bem superior. sendo, então, verificado que o produto já havia saído da fábrica e sido encaminhado para uma feira em São João de Miriti para a venda. Uma equipe da delegacia foi ao local e constatou o crime. O vendedor estava lá na feira expondo o produto impróprio para o consumo. Ele confirmou que realmente sabia que fazia a venda do produto impróprio, além da feira de São João de Miriti, ele também atuava na feira de São Gonçalo. E o seguinte, o nome do preso não foi divulgado. Agora, Silvana Fachel, também estou aqui pensando nessa história do caldo e a gente acha que já viu de tudo aqui no Rio de Janeiro, todo tipo de fraude. Aí, do nada, a gente olha aqui a pauta fraude do feijão. Essa eu realmente nunca vi. Volto com vocês. Tem coisa que você só vê no Rio. A mensagem está bombando. Não tem lugar nenhum. A mensagem está bombando aqui. Meu Deus. O pessoal está dizendo que esse negócio do feijão, Silvana, já é antigo. Só faltava essa, feijão pintado, disse a Lídia. Que fácil. Obrigada, Natália. A Natália falou certo, porque a cor do feijão faz. Eu só fico imaginando isso. Ainda bem, eu fui dar uma olhada. Ainda bem que aquilo ali é corante de... Diz, ele que é corante. É, é corante de comida. Pelo menos isso. Agora, Silvana, olha aqui. A Paz mandou aqui a mensagem, dizendo assim, uma vez minha avó comprou um feijão verde no centro. Eita, será? Quando foi fazer, o bicho era pintado, olha. Ó, ó. É antigo. Esse aí rodava, tá, gente? Ele não foi buscar tecnologia lá em São Paulo? Então, olha aí. Ela estava... Tomar cuidado. Esse aí não é o feijão fake. Esse não é o feijão, esse é o feicão. Agora, vamos combinar que dá trabalho. Pega o feijão, joga, pinta tudo, espera secar, bota no saco para vender. Para vender a quanta? 25? Olha isso. Então, é o feicão. Está aí, não é o feijão. Ai, que fase, gente. Era falso. Está aí. Eita, rapaz, que fase. Feijão falso. Eu já vi de tudo. Já vi mensagem fake. Não, no Rio. Eu já vi candidato fake. Eu já vi promessa fake. Nada me abala. Feijão fake. Eita, rapaz. Está aí. Está bom. O problema é já. Imagina a feijoada. Se convida para a feijoada. Sem condições.